Olá, uma boa tarde a todos os amigos do YouTube. Gente, vou postar um vídeo diferente hoje para vocês. Vou mostrar aqui, ó. Que bonito, gente, o tempo de chuva aqui, olha. Olha que lindo o céu. Olha lá as nuvens. Olha que maravilha. Olha a beleza. Olha a maravilha, né? O desenho das nuvens, as vaquinhas pastando. E vou mostrar, gente, umas rosas para vocês. Com umas roseiras tão bonitas, né? Olha aqui, ó. Olha que linda. Que maravilha os botões, né? Aqui, olha. Estou falando botões porque olha que quanto. Essa aqui é lilás, gente. Olha que linda que ela está, ó. Que saúde. Uma maravilha. Ali tem mais, mas eu chego lá. E aqui, olha essa aqui. Olha que bonito. Ela já está meio desbotada, mas ela tem aqui, ó. Essa sai bastante rosa. Tem vezes que sai um pouco mais escura, mais colorida. Outra sai mais claro. Olha aqui, gente. Que linda. Linda, linda. Tem várias cores. Olha esse cacho aqui, gente. Amarela e laranja. Olha que bonito. Olha essa aqui. Olha que linda, lindíssima, né? Olha que manchada de preta. Que vermelho. Linda, linda. Tem umas mais já desbotadas. Olha esse botão aqui. Olha a maravilha. Meu Deus, que beleza, né? Vermelho quase preto. E manchado de preto mesmo. Aqui vem outra, gente. Olha. Parece até veludo, ó. Não sei se está dando para ver direito, né? Mas ela está linda. Olha aqui. Quase preta, ó. Olha o botão dela. Negro, negro, né? Tem uma abertinha aqui. Aqui. Olha que outra vermelha, né? Olha lá. Olha que perfeição. Perfeita, né? Vou. Mudar aqui. Olha essa. Mesclada. Mesclada, mesclada. E voltei para essa vermelha porque eu mudei para o lado de cá para ver, né? Aqui é tipo aquela mesclada. Está sujo aqui. Olha. Olha que linda essa mesclada. Está cheia de rosa, gente. Cheio. É. Olha lá. Olha aqui, ó. Tem muitas rosas. Tem essa aqui, ó. Ela está desbotada agora porque ela estava bem vinho, mas choveu, né? E o sol, ela desbota, ó. Estava bem vinho mesmo. Olha essa aqui que linda, gente. Olha que charme. Toda crespa. Toda crespa, olha. Toda crespa mesmo. Aqui tem essa maravilhosa aqui, né? Lilás. Com muitas, 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 né? Lindíssima, gente. Lindíssima, lindíssima, né? Tem uma aqui javelinha desbotada, cor diferente. Tem essa princesa aqui. Olha que linda. Igual aquela que eu mostrei, gente. Pintadinha de preto, ó. Olha que linda. E eu vou dar a volta lá para mostrar para vocês uma amarela. Serrar com amarela ali, né? Olha lá o tempo. O tempo está feio. Parecia que ia chover, mas passou sem nada. Olha aqui, ó. Hoje foi só rosa, gente. Só rosas mesmo. Olha que linda, ó. E rosas. Rosas. Essa aqui. Ah, está saindo, olha. Essa aqui também é linda. É laranja e amarela. Lindíssima. Ela também dá de cacho. Muito bonita, ó. Olha. Lindíssima, gente. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixar o seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu agradeço aí de coração, né? E um belo fim de tarde aí a todos. Muito abençoado, gente. E eu vou encerrar com aquela imagem que eu comecei, gente. Fica com Deus. É. Uma boa tarde aí. Abençoada. E tchau. Abraço, gente. Tchau. Tchau.